A dupla de vôlei até uma, duas horas, três horas da tarde, velho. E agora? Agora eu faço porra, agora é o mesmo. Ah, não acredito. Não é tirada, não é isso tudo, não. Agora eu uso a reserva que eu fiz lá atrás, velho. Tem uns caras que não fizeram porra nenhuma. Mara, vamos jogar vôlei. Nunca fiz, não. Tinha horror de esporte. Mara, vamos jogar vôlei de vôlei. Gostava de ir na piscina do CC pra ver a gatinha, até que eu peguei a Denise. Foi. Nadava, montava, jogava vôlei. Não, eu não, minha vida era outra. Minha vida, minha vida era, eu um doiveiro a noturna. Tinha de esporte. Agora eu uso a reserva, cara. Tô lá, tô zerado, velho. E graças a Deus, meu camarada. Graças a Deus. Eu fico feliz por isso. Mas isso não quer dizer que dá uma corridinha, dá uma malhadinha pra não... Eu faço espinha e na sarco, lá onde eu trabalho. Aqui, e fizeram a tua massa corporal e tudo, pé... Massa corporal, caralho. Fizeram tudo o que tinha que fazer naquela mesa. As medidas também? Só, só, só. As medidas também? Circunferência toráxica e abdominal? Barriguinha? Barriga e peito? Barriguinha tá bem. Não, não, não é a barriguinha tá bem. Tem que saber o seguinte, a circunferência abdominal e a toráxica. Claro que tem a circunferência mais alta que a outra, maior que a outra, tem tendência o caralho lá. Será que não, Paulo? Tá tranquilo, velho. Estou metendo igual o menino. Ah, o que? A cara na parede? Só desculpa a cara na parede, tá? Vamos lá, fiz tudo. Fiz tudo, a mulher coletou ali de sangue. Falta no que está a partir de sangue. O que? O que? A gente tinha que ficar 12 horas mesmo. Fiquei 12 horas mesmo. Aí peguei e fiz todos os anos. Aí faltava só um, que é 12 dólares. Aí, como a mulher demorou, ela falou assim, vai lá e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a mulher falou assim, ué, você tá em jejum de 8 horas? Ah, eu falei, não, você acabou no meu negócio, não dá pra fazer um lanche. Ah, mas você tem que ter 8 horas mesmo, você tá em casa com o que eu estou. Você tá brincando, você não está, não é, cara? Não é verdade? Aqui, ó. Olha o que é isso aqui, ó. É uma pirâmide. É uma pirâmide. Isso aqui, sabe o que é? É, ó. Isso aqui é a situação do país hoje, ó. Aqui estão as elites do país, aqui está a classe média do país e aqui está o porvão. Então o que acontece? Esse pessoal aqui trabalha para pagar imposto para esses caras aqui. Esses caras aqui não fazem porra nenhuma. Eles pegam o dinheiro que esse aqui pagou para esse e jogam para a base da pirâmide. A base da pirâmide mantém esses caras no topo. Então a gente aqui continua trabalhando com esses filhos das putas, mantendo esses pobres do caralho aqui no poder. E ele continua. A verdade é essa mesmo, Paulo Guilherme. Essa é a verdade. Você falou a verdade. O esquema é a pirâmide. É, exatamente. Parece que tinha, mas eu tentei conectar, não tem rede nenhuma, não sei se tem que ligar. Eu precisava falar com o que eu. Assim é a noite, no dia da chegada aqui. Como é que você está se sentindo? Quantos anos depois do pneu, irmão? Trinta e... Esquece. Mil novecentos e setenta e... Eu não vou contar a história da cinquenta. Seis, sete...